...em frente ao Centro Cultural da Zona Norte, um posto de coleta de armas. O recolhimento vai ser feito das duas às seis horas da tarde. Nós vamos conversar agora com o presidente da ONG, Londrina Paziano, Luiz Cláudio Galhardi. Boa noite. Boa noite. Qual que é a expectativa em termos de arrecadação de armas para essa campanha no sábado? Olha, nós não temos uma expectativa de números, mas a nossa expectativa é de que um grande número da população compareça. Nós vamos ter vários eventos culturais, vamos ter os ritmistas das cinco escolas de samba, vamos ter teatro da escola Teixeira Marques, vamos ter música, enfim, a ideia é fazer com que a população compareça nesse evento cultural para que também a gente esteja falando da campanha do Desaimamento, esteja falando do plebiscito em outubro. Esse tipo de coleta de campanha, ele vai ser desenvolvido em outras regiões da cidade? A intenção do Comitê Londrinense do Desaimamento é fazer em outras regiões. Começamos assim em conjunto, mas a ideia é fazer Norte, Sul, Leste, Oeste, até chegar na data de 23 de junho, que é quando encerra essa remuneração do governo, se encerra a campanha do desaimamento. Quais são os resultados alcançados pela campanha em Londrina até agora? Olha, os resultados em Londrina são muito importantes. Nós fomos no Encontro Nacional de Comitês Estaduais para o Desaimamento e, para você ter uma ideia, o Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso do Sul, recebeu 3.500 armas. Em Londrina, nós recebemos mais de 3.300 armas, então é um número bastante significativo. Esse número corresponde a 23% de todas as armas entregues no Paraná. E no Brasil, foi recolhido até o momento em torno de 317 mil armas. O senhor acredita que a violência em Londrina já caiu graças a essa campanha do desarmamento? Em Londrina já caiu. O delegado da Polícia Civil, Jorandri, já tem dados de que houve um refreamento. Os homicídios estavam subindo na cidade, então houve um freamento e, inclusive, uma diminuição já das mortes por homicídios por arma de fogo em Londrina. Nós temos dados em São Paulo, dados oficiais, em que reduziu 20% dos homicídios e, no Paraná, em torno de 27% dos homicídios com arma de fogo. A campanha do desarmamento, o comitê, também está desenvolvendo blitz educativas. Como é que elas funcionam? Amanhã, sexta-feira e sábado, terão duas blitz, junto com a Polícia Militar, onde voluntários do comitê, que estão participando da campanha, estarão orientando a população para o sábado, para a entrega das armas. Mas também, falando do plebiscito, falando da importância de se entregar as armas, visando realmente essa redução da violência na nossa cidade e no Brasil como um todo. Qual é o trabalho que o comitê está desenvolvendo dentro da exposição de Londrina? A Polícia Militar tem um módulo lá dentro da Polícia e vai estar orientando as pessoas que têm dúvida, que queiram saber mais detalhes, que queiram saber do plebiscito, que queiram saber como faz para entregar as armas. Essa campanha foi começada o ano passado, nós estamos em uma segunda fase, mas ainda tem muitas pessoas que ainda têm dúvida, ainda estão pensando se entregam ou se não entregam, e a gente está sempre esclarecendo e levando essa discussão. Inclusive na questão do plebiscito, que todos nós vamos às urnas no dia 2 de outubro votar se nós queremos ou não no Brasil que exista a comercialização de armas no país. Esse plebiscito, esse plebiscito para o referendo popular, historicamente é um primeiro plebiscito popular. Nós tivemos lá o plebiscito onde se ia escolher parlamentarismo ou não, que era um plebiscito ligado à questão política, né? Mas um referendo popular onde os brasileiros vão poder escolher se querem ou não comercialização de armas no Brasil é o primeiro plebiscito que vai ocorrer no nosso país. Luiz, falando desse referendo, existe uma ideia de muitas pessoas de que com a campanha de desarmamento apenas os bandidos vão continuar armados. O que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria que com a entrega das armas, nós dificultamos que essas armas, porque as armas que vão para a mão dos marginais, dos bandidos, elas são roubadas das pessoas de bem, das pessoas que têm a arma legalizada. Então a pessoa está em casa, ela é assaltada, a arma dela é roubada ou é roubada, agora é proibido o porte de arma, mas até outro dia as pessoas levavam no carro ou davam para o guarda da rua, que hoje tudo isso não é mais permitido pela lei do estatuto de desarmamento, e a marginalidade, aquelas pessoas que vivem do crime roubavam essas armas. Então, em torno de 50% das armas que chegam à mão da criminalidade eram roubadas, são roubadas, né? das armas legais. E as armas que matam no Brasil é o 38, é a arma comum. Ninguém faz assalto na rua com escopeta, com arma de contrabando internacional. Luiz Cláudio Galharde, nós gostaríamos de agradecer pela sua entrevista. O meu amigo de hoje termina por aqui, nós voltamos amanhã nesse mesmo horário. Até lá, uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho